No torneio que eu entrar Pra esquentar o meu peito, não preciso de cachaça Minha voz sai com clareza, é quente por natureza Chega até sair fumaça Dupla pura sertaneja no mercado está escassa Não canta mais no sertão, fala a língua de outra raça Francamente eu me envergonho de certas letras na praça Fala mais de mil besteira e a juventude acha graça Enquanto que as coisas nossas, tudo que fala na roça Está jogado para as traças Conserva ainda o estilo de uma casa sem vidraça Onde os passarinhos cantam e a natureza me abraça Café quente vem do fogo, água fria da cabaça Camisa branca de lista e o ferro de brasa passa É pura seda mineira, bato viola a noite inteira E a danada não amassa O carreiro da pintada, o macaco não faz graça Amanheço na estrada, mas não durmo na quissaça Não paro em porta de venda por não gostar de arruaça A cachaça é uma serpente e quem bebe sempre fracassa Depois que tudo acontece, vem dizer que não merece E põe a culpa na manguaça